Oi gente, o vídeo hoje vai ser em Toca Life, vocês estão me cobrando bastante aí, faz vídeo em Toca Life. Gente, eu vou trazer essa rotina hoje, vai ser uma rotina bem legal. Desde que veio essa atualização, eu não trouxe nenhuma rotina porque eu tava sem tempo. Eu tava trabalhando, gente, agora eu não tô mais, então agora eu vou ter tempo de fazer vídeo em Toca Life novamente. Gente, deixem aí nos comentários que tipo de rotina vocês querem aqui em Toca Life. Eu vou fazer hoje aqui na loja e vou fazer uma rotina de uma menina rica, então vamos começar. Oi gente, eu me chamo Isabela e eu estou montando essa loja, ainda não inaugurei, vou inaugurar. E olha isso, já trouxe um monte de produtinhos, comprei esponjinha, pincel, maquiagens. Mas, gente, eu comprei até esse kit aqui que eu já quero levar pra casa. Então, gente, vocês gostaram da minha lojinha, o que vocês acham que eu preciso colocar mais aqui antes de inaugurar? Agora eu vou pra casa pra vocês acompanhar minha rotina e vou fazer algumas coisas, vou estudar, vou ficar um pouco na piscina. Deixem a nota da minha loja, o que vocês acham que precisa... E o que vocês acham que precisa eu colocar aqui na loja. E vamos pra minha rotina. Gente, eu amei essa recepção, eu vou ficar muito linda aqui atrás. Olha isso, eu não vou trabalhar o dia inteiro na loja, só vou vir em alguns horários. Então, vamos pra casa pra começar a minha rotina da manhã. Gente, deixa eu só mostrar esses produtinhos aqui pra vocês. Eu comprei pra pôr aqui na loja, mas eu já tô querendo levar pra casa. Deixa eu abrir essa caixa aqui, que ela tá querendo me fazer vergonha. Gente, esse rolinho aqui pra passar no rosto é maravilhoso. Eu acho que eu vou levar pra mim. Eu acho não, vou levar e vou levar também uma máscara dessa. Ai, gente, depois eu compro mais e coloco aqui na loja. Então, vamos pra casa. Já vou chegar lá e fazer um skincare. Gente, eu vim em casa, deixei as minhas coisas que eu tinha pegado na loja. As coisas que eu peguei na loja. E eu tava na faculdade e agora eu cheguei. Gente, vocês querem rotina lá na loja? Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu vou fazer uma rotininha atendendo os clientes. Agora que eu cheguei da faculdade, eu vou tomar banho. Gente, vocês gostaram da minha roupinha? Olha isso, que linda. É a primeira vez que eu tô usando essa roupinha. Eu amei. Vou tomar um banho. E aí, eu vou comer alguma coisa. Eu não sei se eu vou pra piscina ou se eu vou me maquiar. Não sei. Vamos tomar banho. Ah, eu vou pegar minhas coisas pra fazer skincare. Deixa eu pegar minhas coisas. Eu coloquei aqui em cima. Vou pegar também essa máscara de... Gente, essa máscara de abacate maravilhosa. Eu comprei junto com as coisas da loja e já deixei aqui, né? Já deixei bastante coisinha aqui na minha casa. Agora vamos pro banheiro. E vamos de skincare. Vou colocar minha máscara maravilhosa. E eu vou ficar toda rosa, gente. Olha isso. Até a tiara tá rosa. Vou pôr um pouquinho aqui da máscara de abacate. Prontinho. Esses dias eu não fiz skincare. Então, minha pele tá com algumas espinhas. Deixa eu pegar aqui o rolinho. E também pegar essa pedrazinha. E vamos tomar banho. Gente, eu comprei esses shampoos maravilhosos também. E eu já tô pensando no que eu vou comer. Eu tô morrendo de fome. Na verdade, é meio-dia. Eu quero ir almoçar. Eu não sei se a empregada deixou alguma coisa. Gente, deixa eu focar aqui, né? Deixa eu focar no meu banho. Deixa eu guardar aqui meus produtinhos. Porque esse aqui custou caro. E eu já trouxe pra casa. Então, agora eu tenho que guardar. Economizar. Gente, eu não vou soltar meu cabelo hoje, não. Passar um pouquinho aqui. Passei primeiro o shampoo. Vou passar agora um pouco de condicionador. E vou passar um pouco dessa máscara aqui. Porque ela tira oleosidade. Maravilha. Olha como eu fiquei linda. Já deu um amp no visual. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou pra piscina. Então, vamos pôr um biquíni. Eu não vou pôr um pijama pra ir pra piscina, né? Vou colocar aqui o meu biquíni. Maravilhoso. Gente, esse biquíni é muito, muito, muito lindo. Olha, gente. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto essa pasta de amendoim. Olha que linda. Eu achei super astático. Muito, 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 muito linda. Tá apaixonada. Eu coloquei uma na geladeira e coloquei outra ali. Ah, eu vou fazer uma tortilha. Já serve de almoço, de janta e de tudo mais. Minha geladeira tá super saudável. Hum, olha isso. Que maravilha. Muito bom. Eu vou procurar um shake ali no quarto. Sempre tem. Deixa eu fechar só a geladeira, né? Porque eu sou milionária, mas também não precisa deixar a geladeira aberta. Eu queria me maquiar. Como eu vou ficar na piscina? Hum, que maravilha. Vou tomar um pouquinho desse shake. Gente, estraguei a decoração do meu quarto, mas tudo bem. Vou passar um pouquinho desse batom aqui, desse brilho. Porque eu vou lá pra fora. Um pouquinho do cero. Meu rosto tá, gente. Olha isso. Terrível. Queria passar também um pouco de blush, mas eu não comprei pincel. Tem um monte lá na minha loja. Eu vou ter que comprar um na minha loja, né? Mas eu vou passar aqui com a espondinha. Também funciona. E vou guardar tudo e vou pra piscina. Gente, a esponjinha ficou ali, apregada. Tenho que estudar também? Tenho, mas eu vou pra piscina. Porque é muito melhor ficar na piscina do que estudar. Cadê o lápis, gente? Deixa eu só anotar aqui umas coisinhas da faculdade. Prontinho. E vamos pra piscina. Gente, a Pandora tá passando fome, coitada. Filha, só latir. Que aí a mamãe pega algo pra você. Deixa eu pegar aqui algo pra Pandora. Ela não gosta muito de ração seca. Então, a gente vai dar aqui um docinho, né? Um sachezinho pra ela. E agora a gente vai pra piscina aproveitar. E depois a gente vai comer algo e dormir. Vou colocar a Pandora pra fazer a esteira. Gente, a Pandora tá com 8 quilos. Não se esconde. Não vai adiantar se esconder. A Pandora se escondeu. Eu acho que a esteira tá bugada, gente. Porque aquelas listras sumiu. Vou pegar aqui um sorvetinho pra ela. Porque ela tá se esforçando. A nutricionista disse que é pra ela comer menos. Mas ela ama, gente. Um petisquinho, ama um sorvetinho. Mas ela tá aqui, né? Fazendo o dela. Eu vou ficar um pouquinho na piscina. Depois eu vou fazer um pouco de esteira também. Não fiz esteira hoje. Ai, que maravilha. Já fui pra faculdade. Fui na loja. Agora eu vou ficar um pouquinho aqui. E daqui a pouco a gente vai comer e dormir. Gente, como as horas passaram rápido. Olha isso. Já tá tudo escuro. Eu acho que não vai dar nem pra fazer. Coitada da Pandora. Ficou mais de uma hora aqui na esteira. Vou fazer um pouquinho com ela. E ela correu, gente. Eu... Nossa, eu quase caí ali. Vou tomar um banho. Vou tomar banho aqui fora. Dá no mesmo, né? Não, vou fazer skincare de novo. Já fiz skincare. Hoje não precisa. Deixei o chuveiro ligado. Porque sou milionária. Só pode. Liga aqui a câmera. Liga essa câmera. Aí, agora tá ligada. Gente, não tem luz no meu quarto? Não tem, né? E tem até demais. Olha isso. Pandora tá aqui. Pandora tá com cheiro de suor. Suor de cachorro. Eu nem sabia que cachorro suava. Ué, soa, né? E vamos ver o que a gente vai comer. Eu queria pizza. Não vou mentir. Mas eu não vou pedir. Vamos abrir essa geladeira aqui que não quer abrir. Gente, as coisas no Tocca Life não quer abrir. Tá chato. Ué, meu celular. E eu vou comer panqueca. Eu vou comer panqueca. Como será que funciona essa pasta, gente? Gente, ai, que dó. Ah, fica estranho. Eu achei que ia ficar um amendoimzinho. Mas não. Um moranguinho. Tem até abacate aqui. Eu tô muito saudável. Gente, do nada um caranguejo dentro da minha geladeira. Só deve ter sido aquela empregada, né? Que comprou pra fazer algum prato específico. Eu tô de biquíni ainda. Vou colocar o meu pijama. Pôr aqui o pijaminha. E vou fazer uma maquiagem. Gente, eu gosto de me maquiar de noite. Deixa eu terminar aqui. Passar um perfume. Então, gente. Eu vou terminar aqui a minha maquiagem. Na verdade, não vou fazer maquiagem, né? Vou passar um pouquinho do cero. E vou passar um pouquinho do hidratante labial. Já passei perfume. Cadê, gente, o meu hidratante? Cadê o meu hidratante? Tô bagunçando toda a minha penteadeira. Deixa eu só revisar aqui os meus trabalhos da faculdade. Eu vou dormir. Gente, desde de manhã que eu tô tentando abrir esse notebook, não consigo. Não sei o que houve. Pera aí. Ai, consegui abrir aqui o meu notebook. Tava bugado. E agora eu quero ligar, né? Tá bem difícil. Coloco aqui o mouse. Ele não quer ligar. Então, deixa eu ver. Amanhã eu tenho aula de inglês, de geografia e de português. Deixa eu deixar tudo aqui anotadinho. Passar o marca-texto. Eu tô com o mouse. Então, gente. Essa foi a minha rotina. E se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu vou fazer rotina trabalhando lá na loja. Vou beber um pouquinho de água. Porque eu preciso me hidratar. E vou dormir com a Pandora. Ah, não. Gente, a Pandora tá fedendo. Ela ficou lá uma hora e meia na esteira. Ela ficou muito tempo na esteira. E agora ela tá fedorenta. Então, amanhã eu vou levar ela no pet shop. Se vocês querem novelinha com essa personagem, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. E agora eu vou mimir. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau. Beijo. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram. Do que vocês querem em Rotina e Toca Life. E se vocês querem novelinha com essa personagem. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.